Beleza, agora a gente inicia a questão 53, vamos nessa. Segundo, a jurisprudência do STF deve se utilizar como parâmetro para concessão do benefício de auxílio-recusão a renda, claro, do segurado preso, nem precisava entendimento do STF. É porque havia muitas discussões jurisprudenciais em ações na justiça dizendo que o que deveria se levar em conta era a renda do dependente beneficiário do benefício, porque o segurado preso não era de baixa renda, mas a família dependia economicamente dele, então entrava na justiça alegando de que não, não é a renda do segurado preso que deve ser o parâmetro para concessão do auxílio-recusão e sim a renda do beneficiário. Então, marido e mulher, a esposa não trabalha, ok? Então, está claro assim? Marido e mulher, vamos abrir essa discussão só para que você entenda o porquê. Então, vamos lá, marido e mulher. O cara tinha um salário bacana, era diretor ali de uma empresa, ganhava 8 mil reais, era gerente de uma empresa, 8 mil reais. Então, portanto, ele não era de baixa renda, beleza. Mas a mulher dependia economicamente dele porque não estava trabalhando, estava estudando. Aí o cara, na loucura, comete um crime e vai preso. Bem, essa mulher que dependia economicamente do marido não terá direito ao auxílio-recusão. Aí o que é que fazia? Arranjava um advogado e entrava na justiça. Olha, justiça, diga para o INSS me pagar um benefício auxílio-recusão porque a baixa renda deve ser do beneficiário dependente que esteja recebendo e requerendo o benefício e não do segurado instituidor do benefício por conta da sua prisão. Claro que não. Então, é claro, na legislação, a própria Constituição Federal diz, olha, o auxílio-recusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Então, a renda que deve ser utilizada como paradigma para concessão do benefício é a renda do segurado preso e não de seus dependentes. Bem, baixa renda, todo mundo sabe, é o segurado de baixa renda, mas somente para relembrar, baixa renda é renda até R$ 1.089,72. Então, portanto, a assertiva, ela é verdadeira. Vamos lá, vamos que vamos. Então, deixa eu só botar aqui, não é? Dependente. Vamos fazer uma revisão? Dependente são aquelas pessoas, né? Dependentes são aquelas pessoas que são divididas em classes, classes 1, 2 e 3. Você sabe na ponta da língua. O que você deve levar para a prova é a redação original da lei 8213, barra 91. A redação original, ok? Então, se você der um Google aí, lei 8213, vai lá no artigo 16 da lei 8213, e é aquilo ali que você deve levar para a prova, ok? Os dependentes são justamente ali, estão divididos em classes e têm acesso a dois benefícios, né? Caixão e vela, pensão por morte, beleza? E auxílio reclusão. Aqui é a grade. Auxílio reclusão. Pessoal que vê o sol nascer quadrado. Bem, o auxílio reclusão, o paradigma aqui é a renda do segurado. Segurado de baixa renda. Ô, Ítalo, e se o segurado, ele não estava trabalhando, mas estava no período de graça, é claro? Ele não estava trabalhando e foi esse o motivo. Ele estava ficando sem dinheiro e aí decide assaltar um banco. Bem, gente de bem não sabe assaltar banco, acaba se atrapalhando todo e vai preso, né? Porque o cara que vai assaltar um banco, ele nasceu para aquele negócio ali, não é? Trocar tiro com a polícia, dar de cara com a Rondesp, trocar tiro com a civil, não vá que é barril. Não vá que é barril. Então, portanto, o cara é um segurado de baixa renda, mas estava desempregado, gozando do período de graça. Efetivamente, ele estava sem remuneração. Vai se utilizar qual remuneração para enquadrá-lo como de baixa renda? O seu último, olha só, o seu último salário de contribuição, não é? Não vá que é barril. Dá de cara com a Rondesp, trocar tiro com a civil, não vá que é barril. Não vá que é barril. Essa é uma música aqui em Salvador de uma grande banda, é o Príncipe do Gueto, não é? O Príncipe do Gueto tem uma música que diz isso, não é? Trocar tiro com a Rondesp, a Rondesp é a polícia mais violenta, a polícia mais bem preparada, digamos assim. É para os caras que vão para as bocadas, não é? Então, dá de cara com a Rondesp, trocar tiro com a civil, não vá que é barril. Não vá que é barril. Beleza. Não vá que é barril. Não vá que é barril. Então, o segurado de baixa renda procura voltar rapidamente ao mercado de trabalho e não querer assaltar uma agência bancária. Bem, salário família, lembrando, é devido ao próprio, para não ter errada, de se o salário família é devido aos dependentes, não. Salário família é devido, não é? Ao próprio, ao próprio, segurado, de baixa renda, de baixa renda, por conta dos dependentes, não é? Baixa renda, por conta dos dependentes que ele tiver até 14 anos de idade. De baixa renda. Tudo certo? Tudo. Vamos lá fazer a nossa questão 54. Os beneficiários de aposentadoria por invalidez do regime geral de previdência devem se submeter à perícia médica anual, não, é bienal, não é? Qualquer que seja a sua idade. Agora ficou? Isso era verdadeiro, havia essa disposição, mas agora não vai ser qualquer que seja a sua idade, por conta do artigo 101 da lei 82.13, que foi alterado pela lei, se não me engano, 13.000, acho que sim, 061, eu acho que sim, lá de 31 de dezembro de 2014. Vá fazer a leitura do artigo 101. Diz assim, olha, o beneficiário, o aposentado por invalidez, olha só o que diz a lei, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido, ele não deve se submeter a exames médicos, não é? Quando completar 60 anos de idade. Então, portanto, não é anualmente e nem vai ser qualquer que seja a sua idade, porque agora eles ficam isentos quando completarem 60 anos. Mas olha que coisa interessante, mas aquele que estiver recebendo auxílio-doença, continua o dispositivo de qualquer que seja a sua idade. Tudo bem? Importante. Vamos fazer ali nossa questão 55, vamos nessa? Questão 55. Bem, eu botei aqui uma lousa para falar agora que a gente está chegando nos finalmentes, não é, desse projeto. A importância, bem, agora é uma dica para vocês, a importância da leitura nessa reta final para o concurso do INSS, da leitura, olha só, da lei seca. Ainda que você tenha um livro que você mais gosta, não é? Ainda que você tenha um livro que você mais gosta, você precisa ler a lei seca. E essa lei seca, por exemplo, tanto a lei, olha só, 82.13, quanto a lei 82.12, elas devem ser lidas, ó. Você, se tinha ela impressa, pode jogar fora, não é? E vá dar um Google de novo, porque tem que ser essas leis aí atualizadas com a lei complementar 150, com a lei ordinária 13.135, com a lei ordinária 13.146, 13.183, e agora, recente, dia 9 de dezembro, a lei 13.202. Ou seja, todas essas leis aqui, elas são de suma importância, atualizando as leis que nos interessam. Então, portanto, você precisa fazer a leitura da lei seca. Agora, é reta final, o concurso já se avizinha, não é? Então, agora, você tem que fazer assim. Ainda que você adore seu livro, mas agora é o caso de parar e ler lei seca. Claro, Constituição Federal, daqueles artigos que já comentamos, do artigo 194 ao 204. Ok? Vamos lá fazer a questão 55. Caso uma senhora requer em agência da Previdência aposentadoria por idade, mas apresente documentação incompleta, o servidor você, do INSS, deverá, claro, recusar o protocolo do requerimento do benefício. Pessoal, não vou nem comentar, essa questão é falsa, e vou pedir para que você vá lá na lei, no artigo 166, acho que sim, 176 da lei 82, 13, barra 91. Vá lá e faça a leitura que o segurado, desculpem, o servidor, ele não poderá recusar o protocolo de requerimento. Agora, fica sobrestado o requerimento, até que seja apresentada toda a documentação para a sua concessão. Vamos nessa? Vamos lá. O empregador doméstico, questão 56, o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e a recolhê-la, assim como a parcela, a seu cargo, salvo durante o período da licença maternidade. Bem, essa assertiva é falsa porque não tem essa ressalva aqui, salvo durante o período da licença maternidade, é falso. Durante o período da licença maternidade, o empregador doméstico deve continuar recolhendo as cotas patronais. O benefício já vem descontado da Previdência. Para deixar isso bastante claro, e agora, pessoal, tem uma novidade, a gente já vai fazer essa discussão agora, com uma novidade importantíssima, a lei 13.202. Então, agora, primeira mão para vocês, vocês já vão discutir essa assertiva com aquilo que está disposto na lei 13.202 de 9 de dezembro de 2015, ou seja, da agora. Então, agora você já leva esse entendimento para a prova, tudo bem? Então, vamos nessa, fazer uma lousa mágica aqui. Bem, a gente está tratando do assunto, olha só, licença maternidade, então, primeira informação importante, licença maternidade, claro, salário maternidade, licença maternidade é do direito do trabalho, e o salário maternidade é do direito previdenciário, primeira informação importante, todas as seguradas têm direito ao salário maternidade, e agora também, todos os segurados têm direito ao salário maternidade, no caso de adoção, de criança, que é a idade até 12 anos incompletos, ou seja, um ano antes de fazer o aniversário de 12 anos, ok? Então, como é que funciona no caso do doméstico, da doméstica, olha só, o habitat do doméstico é uma casa de família, não é? Então, essa doméstica está com um barrigão redondinho, é menina, ponto, pontudinho, é menino, não é? Então, o que acontece com o empregador doméstico, em relação à doméstica que lhe presta serviço? Ele remunera, não é verdade? Bem, então agora eu vou trazer uma informação muitíssimo importante, ok? Ele remunera, sobre essa remuneração aqui, claro, observando o teto, então, o salário de contribuição, haverá incidência das cotas patronais, beleza. Fora isso, o empregador também desconta do doméstico que lhe presta serviço. Então, desconta quanto? Desconta 8, 9 ou 11 pontos percentuais. Tranquilidade brasileira? Tranquilidade. E as cotas patronais aqui, que vão incidir sobre a remuneração do doméstico, mas observando o teto, é uma exceção à regra em relação às cotas patronais, não é? É uma exceção à regra. Essa cota patronal aqui incidirá sobre salário de contribuição. O que eu quero dizer é, se essa doméstica é uma governanta de uma família muito abastada, e ela ganha 10 mil reais de salário, é a babá de Sacha, de Chacha, não é? Ela ganha 10 mil reais de salário. Bem, o desconto vai ser de 11%, mas limitado ao teto, é claro, 4.663 reais. E a cota patronal também incidirá sobre 10 mil? Não! Sobre salário de contribuição que observa teto. Ok? Então, esse é um entendimento que já tínhamos, mas que agora, com a lei 13.202, na verdade, nem precisava, porque a lei complementar, juntamente com a lei 82.12, era clara nesse sentido, mas ainda assim, havia uma discussão. A lei 13.202, marretou, falou, olha, cota patronal, observa, limite. E essa cota patronal vai ser de quanto? De 8%, de 8%, não é? E de 0.80%. Pronto. Simples assim. Ok? Tudo massa? Bem, que outra mudança importante, a gente, quer dizer, mudança não, entendimento importante que a gente tem que levar para a prova, a lei 13.202 veio marretando, porque havia uma discordância entre as normas vigentes. Bem, o empregador doméstico, ele faz incidir cotas patronais de 8 e 08, sobre salário de contribuição do doméstico, fora isso, desconta 8, 9 ou 11 pontos percentuais do salário de contribuição do doméstico, soma tudo isso e recolhe, que dia? Dia 7 do mês subsequente. A portaria 8.202 dizia que deveria ser antecipado, se não houvesse expediente bancário, mas a lei 8.202 era clara em dizer que aquele prazo do dia 7 deveria ser postecipado. Então, uma portaria dizia que o prazo deveria ser antecipado, mas a lei 8.212 dizia que não, o prazo deveria ser postecipado. Não havia uma harmonização entre as normas vigentes, ok? Então, veio a lei 13.202 dizendo o seguinte, vou mudar a lei 8.212 e vou dizer que o prazo deve ser antecipado. Então, agora, não tem dúvida, o prazo do recolhimento do empregador doméstico é dia 7 do mês subsequente, antecipando, se não houver, expediente bancário. Então, o prazo, olha só, para recolhimento, o prazo é dia 7 antecipado. Tranquilidade brasileira? Bem, feita essa revisão, a gente ainda não falou sobre aquilo que está na questão, não é? Então, bora fazer aquilo que está na questão? Bem, essa segurada aqui, que está com a barriga redondinha, ela vai ter neném. Então, ela vai se ausentar do trabalho, vai entrar em licença maternidade e vai fazer o requerimento lá na APS que você vai trabalhar. Na APS, lá do INSS, não é? Ela vai dar entrada. Então, olha ela aqui, dando entrada, já com o bebezinho no colo, olha só, ela vai dar entrada. Pessoal, ela deixa de receber a remuneração do empregador, porque ela não está trabalhando, e por 120 dias, ela vai receber o benefício diretamente dessa agência da Previdência, ok? Esse benefício pessoal, quando ela recebe o salário maternidade, é o único benefício que é salário de contribuição, é base de incidência. Então, o benefício que ela recebe da Previdência, ele já vem descontado. Ele já vem descontado. De quanto? De 8, de 9 ou de 11 pontos percentuais, a depender da faixa remuneratória. E a cota patronal continua sendo paga pelo empregador. Olha que coisa interessante. A doméstica não está prestando serviço a esse empregador, já está recebendo o benefício da Previdência, mas o salário maternidade é salário de contribuição. Então, o benefício, ele vem descontado da Previdência, mas o empregador continua obrigado a recolher a cota patronal. Então, portanto, esse é o erro. Olha só, quando diz assim, o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do empregado doméstico. Qual é o prazo? Qual é o prazo? Dia 7 antecipado. Então, ele é obrigado a recolher seu serviço e a recolhê-la assim como a parcela seu cargo, salvo durante o período da licença maternidade. Ou seja, a parcela a seu cargo, a cota patronal, continua sendo recolhida. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá? Vamos lá na questão 57? Vamos na questão 57? Vamos que vamos. Vamos na questão 57? Diz assim, não é? Questão 57. Deixa eu só aqui ler. Diz assim, a pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda os requisitos legais e seja beneficiada pela isenção das contribuições previdenciárias, fica desobrigada de arrecadar e recolher a contribuição dos segurados que lhe prestem serviço. Que onda é essa? Claro que é falso, né? É falso. Bem, então bora fazer uma revisão rápida. Essa é uma empresa, pessoal, olha só, vou desenhar essa empresa de uma forma diferente. Esse é um hospital, por exemplo, olha só, filantrópico. Esse é um hospital filantrópico, olha só, da boa partida. Que onda é essa? Lá ele. Lá ele. Da boa partida. Hospital filantrópico da boa partida. Lá ele. Que onda é essa? Bem, ele como uma empresa, ele está, no caso, observando os requisitos, foi dito na questão, os requisitos estabelecidos, ó, estabelecidos em lei. Em lei. A lei aqui é a 12.101 barra 2009. Então, portanto, ele observa requisitos estabelecidos em lei e, portanto, goza da isenção. Isenção do quê? Das cotas patronais. Mas é uma empresa normal. Tem lá, ó, uma cacetada de segurados empregados que lhe prestem serviço. Tem aqui, eventualmente, trabalhador avulso que lhe presta serviço. Em relação a esses segurados aqui, o hospital, ele tem que descontar, ó, do empregado do avulso que lhe presta serviço. Normalmente, 8, 9 ou 11 pontos percentuais de forma não cumulativa. Ou seja, normal, olha só, normal. Bem, aproveitando, esse hospital também, eventualmente, contrata contribuinte individual. eu não entendi, entenda. chegou um paciente aqui com um problema cardíaco muito específico, né, muito específico, e no quadro de médicos não tinha ninguém que soubesse tratar. Então, portanto, contrataram o médico contribuinte individual para vir fazer uma operação. Esse hospital pagou, o médico não fez de graça, não. Ele cobrou. Então, cobrou a remuneração, beleza? Não haverá cota patronal sobre essa remuneração, mas o hospital deverá descontar do contribuinte individual. Desconta quanto? 11 ou 20%? Desconta 20%. Olha só. E tem um porquê, mas eu não vou explicar. É melhor você internalizar que quando o contribuinte individual presta serviço a uma empresa isenta de contribuição previdenciária, o desconto sofrido é de 20% e não de 11. Tudo bem? Tudo certo, então, com você? Valeu. A gente vai na sequência já na próxima questão, na questão 58. É isso? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Isso, na questão 58. É isso? R